Nessa nós conseguimos então, né, com que cinco pessoas aqui da Lagoa, né, então estão, estão classificados para receber esse prêmio, né, então é praticamente muito difícil de que, de que a lista vá ver alguma alteração na lista, né, então acho que, mas aí estamos aí bem, bem felizes aí, né, por esta, por este reconhecimento, né, das trajetórias culturais aí no, do nosso município. Os classificados, Diego Matheus Vieira Granza, categoria Audiovisual, Flávio Arendt, categoria Memória e Patrimônio, Ida Costa, categoria Artesanato, Lucas Saganfredo Rec, categoria Teatro e Márcia Maria Ferreira, categoria Música. Sim, então, né, foram, foram cinco mil duzentos e dezoito inscrições no Estado, né, para mil e quinhentos, para esses mil e quinhentos prêmios, né, então. Mais de cinco mil inscrições? Mais de cinco inscrições e, na verdade, ele, ele foi um pouco setorizado por regiões, né, então, por exemplo, nós aqui, Lagoa Vermelha, faz parte da região funcional nove, né, que são cento e trinta municípios e que tiveram trezentos e noventa e quatro inscritos, né, nas mais diversas categorias. E ainda, então, foi feito, é, feito uma, foi feita uma avaliação por dois, duas pessoas, né, dois avaliadores, né, avaliaram as, as trajetórias e foram dadas pontuações e no final, então, né, foi definida, então, a, esta lista, então, onde, onde, né, todos, todos nós cinco tivemos uma boa pontuação aí, estamos, então, né, aptos a receber esse prêmio, né, esse, esse prêmio que vai ser bem importante. Como é um concurso, como havia inscrições e tudo mais, há um espaço para, para recursos, né. Quais são os principais critérios avaliados, Flávio? Um é o histórico, né, a trajetória, né, quanto tem, desde quando, né, a pessoa teve uma trajetória, desenvolvimento na sua região, na sua cidade, desenvolvimento da cultura, a questão também muito de, do, do passar adiante, né, o seu conhecimento, né, então, essa, essa questão, né, do aprendizado, né, então, então, foram, aí, todos esses critérios aí, foram, foram mais de, de treze critérios que foram colocados, né, que foram pontuados e que fizeram com que, né, desse essa classificação. E aí, vamos lá.